Olá, seja bem-vindo. Se você quer calcular a duração de vídeos, fique comigo aqui que eu vou mostrar para você uma ferramenta muito útil e interessante que vai ajudar você. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link que vai trazer você direto para essa página. É uma calculadora de minutos. Ela funciona assim. Nós temos aqui seis quadros, onde vocês vão colocar os tempos. Vamos começar aqui. O primeiro quadro, hora. O segundo, minuto. E o terceiro, segundos. Vamos ao exemplo. Um vídeo tem uma hora, 22 minutos e 33 segundos. Eu venho aqui embaixo em guardar alto. Clico para ele ir salvando o resultado. Agora o outro vídeo tem 33 minutos e 25 segundos. Vou em adição, pois eu quero somar. Já está somado. Eu quero acrescentar mais vídeos. Eu só vou colocando o tempo. Dois minutos e 23 segundos. Adição. Dois minutos e 58 segundos. Adição. Então, aí eu quero tirar um vídeo. Vou tirar esse que eu coloquei de 2 e 58. Dois e 58. Subtração. Aqui já sai o resultado final da soma de todos os vídeos. Espero ter ajudado. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Muito obrigado e até a próxima.